Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento vou fazer um acompanhamento super tranquilo do Santander. Está uma operação que é uma instituição financeira conhecida de grande porte, dispensa maiores explicações. Na apresentação deles no RI, na relação com investidores, toda uma perfumaria com tudo quanto é forma de mostrar que a operação está indo atrás de cliente, AAA e blá blá blá, não vejo como relevante. Aqui a gente tem um comparativo, tendo como base o Banco do Brasil, levando em consideração as análises do Banco do Brasil, e essa análise aqui, o Banco do Brasil ainda não divulgou resultado, dado cuja oportunidade, o que eu tenho que fazer, dado que eu não tenho a vontade de ter dois bancos de grande porte no portfólio, é basicamente mostrar marginalmente que isso daqui é pior do que o Banco do Brasil, a gente vê aqui que tem uma diferença considerável na parte de crédito. Aqui novamente um acompanhamento bem de leve, especialmente do ponto principal, o cerne nesse momento, que é a evolução da inadimplência. está casado com a sequência de análises que a gente teve recentemente, então fazem dois meses que a gente teve outra análise, três meses, bem recente. A gente vê a precificação casada com a última análise do ativo, desculpa, casado um pouco acima da última análise do ativo, se não me engano em 9, 10% acima, o que eu não vejo como justificável. A gente tem alguma melhoria marginal do resultado líquido versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2023, 7,9% de crescimento em cima de um resultado que vem apanhando consistentemente, como visto nas análises anteriores, a gente tem quedas atrás de quedas no resultado, e agora algum nível de levante. A inadimplência tem uma nova piora marginal, a gente vê ali o over 90 indo a 3,3%, com boa cobertura, o que não é propriamente problemático, mas aqui eu começo a ver sangue na água. Uma vez que a dinâmica da carteira de crédito e inadimplência mostra a operação claramente tendo dificuldades para tocar isso daqui. Quando a gente olha as novas safras, elas têm sido melhores, agora ocupando já 59%, se não me engano, da carteira total, mas como dito no primeiro trimestre de 2023, nada exuberante. E além de nada exuberante naquele trimestre, a gente vê o quê? A dinâmica de piora do over 90 das novas safras, claramente demonstrado justamente pelo over 90 do trimestre passado das novas safras e o over 90 desse trimestre da nova safras, se a gente tiver um aumento ali de 2,8%, se não me engano, para 3,1%, algo do gênero, está aí na tela com uma setinha e tudo o que eu coloquei. Não parece ser uma garantia de que as novas safras vão limpar a inadimplência atual, certo? E se continuar nesse ritmo de piora, pode inclusive haver uma piora com base nas novas safras, o que mostra que a campanha deles de nova safras não está propriamente sendo uma coisa das mais bem-sucedidas. Parte com garantia, com pouca evolução, batendo ali em 66%, isso algo que o Banco PAN que a gente tem no portfólio faz com primor, então se esse é o ponto, o Banco PAN seria uma opção bem melhor. Adicionado a isso, a gente vê a dificuldade em crescer a carteira, e esse é o ponto que fecha a dinâmica. Mostra justamente que junto da inadimplência da nova safras terem aumentados, a operação não está aumentando a inadimplência da nova safras por estar sendo mais arrojada, mas ela está aumentando pelo que aparenta ser a vontade de não demonstrar uma incapacidade de operar controlando a inadimplência. Então ela está tentando fazer o máximo possível para demonstrar que consegue continuar crescendo a carteira, o que não está conseguindo, está travado, com uma inadimplência controlada. Porque se eu mostro que eu não consigo crescer a carteira com a inadimplência controlada, eu basicamente mostro a inviabilidade dessa operação num cenário de juros mais alto. Então me parece que a operação aqui está tentando o máximo possível não mostrar que não consegue lidar com o cenário de juros atual, o cenário de crédito atual. O que eu acho acontece. Você não é toda a operação que consegue lidar com modelagem de crédito, sessão de crédito, empréstimo de forma bem sucedida. E aqui, aparentemente, eles estão com dificuldades de crescer a carteira ou manter a carteira nesse cenário de juros atual sem deixar a inadimplência desandar. Reforço, sangue na água. Eles estão com dificuldades nesse ponto. A gente vai ver nos próximos resultados, mas eles estão com dificuldades nesse ponto. Finalizando, aqui a gente tem mais um banco de padrão grande porte, inúmeros detalhes e minúcias, pouca relevância das mesmas. Para quem quiser, tem toda uma apresentação recheada no RI. A minha preferência continua sendo claramente o Banco do Brasil, que vem entregando ótimos resultados e ainda com espaço para evolução, sem qualquer tipo de problema, com aumento de carteira versus inadimplência, por exemplo. Eu vejo a precificação no Santander muito complacente com a operação, que está demonstrando clara dificuldade em lidar com crédito. A gente tem uma operação aqui que está muito precificada na crença de ah, é o banco que ainda não estourou, então daqui a pouco ele estoura. Acho que a gente tem um pouco mais de problema aqui. Estou curioso para ver o resultado do banco do Bradesco, para ver justamente qual é a diferença de evolução que o Bradesco tem versus Santander. Santander me parece não conseguir operar com crédito nesse cenário de dinâmica atual. Nenhum interesse no ativo e dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera. Beijão! Tchau!